Olá, eu sou Larissa Façanha, sou professora e coordenadora do curso de psicologia da Unifelmetro. Vamos conhecer um pouco mais o nosso curso? Durante a formação, é estimulado que os alunos desenvolvam consciência crítica reflexiva sobre a realidade, nas dimensões políticas, éticas, econômicas. A psicologia é uma área em expansão, afinal, onde tem pessoas, tem histórias, tem sujeitos que merecem nossa atenção. Daí a amplitude de possibilidades de atuação da psicologia, seja no campo organizacional, jurídica, escolar, avaliação psicológica, clínica, social, comunitária, onde pudermos fazer projetos de intervenção para melhorar a saúde mental da nossa própria população. A psicologia da Unifelmetro disponibiliza aos alunos a clínica escola, na verdade, a clínica integrada de saúde, porque lá a gente pode compartilhar diversos conhecimentos e diversas práticas com vários cursos da área da saúde. E a partir do primeiro semestre, a gente já tem primeiras inserções dos alunos de psicologia lá, seja com atividades acadêmicas, seja com atividades de práticas profissionais. E diante de tudo isso, eu venho aqui lhe convidar para vir conhecer o curso de psicologia da Unifelmetro. Você não tem ideia de como você pode se surpreender e se encantar com a possibilidade desse curso de abrir horizontes novos para você. Vem, vem conhecer a gente!